Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle e a gente vai fazer um vídeo abrindo surpresa caseira de maquiagens Então vamos começar, mas antes galera, se inscrevam no canal Gente, aqui minha surpresa, então vamos começar a formar aqui Gente, eu não sei o que tem, vamos ver? Vamos começar aqui Papel, gente, é bem fácil de rasgar Por isso que a gente pode rasgar É tão fácil Tô bem fácil Mas você apaga bem Aqui já ficou pesado Olha gente, o que que tem? Aqui Vamos mostrar pra vocês Olha o que vem, gente Aqui, olha o que vem Máscara de cílio Então, coloca aqui Vamos começar por aqui Como eu disse, papel é bem fácil de rasgar Então a gente pode adiantar que rasguei Olha só, gente Um desenhador Da gente Aqui, ó Ele é tão lindo Gostei Agora a gente vai vir Agora a gente vai abrir E não, a gente vai abrir o daqui 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 Vamos abrir E vamos rasgar aqui Porque se a gente rasgar muito por lá Olha gente, é uma casca linha preta Casca linha preta Será que é um animal? O animal é um branquedo? Não sei Não pode ser Deixa eu puxar aqui Rasgar mais um pouquinho, gente Porque aqui, ó Vamos rasgar aqui do lado Do lado Atrás Não pode ser Aqui Olha só, gente Uma sombra Como vem aqui Pra passar nas bochechas Olha Gostei Agora, por último O daqui Vamos abrir Aqui, ó Gente Isso daqui é papel Olha só, gente Um batom Aqui, ó Da Lepetite Aqui, ó Gente É tão bonito Então Gostaram? Vou passar aqui Um pouquinho Pra vocês verem Como fica Gente Como vocês estão vendo Ele é vermelho Aqui E é tão lindo Gostaram? Gente Se gostaram Comenta aí Deixe o like E E Comenta Qual que vocês mais gostaram Se foi Ou Qual dos daqui Ou se foi a sombra Ou se foi o batom Gente O que eu mais gostei Eu vou mostrar aqui Pra vocês Claro que é todos Minha gente É todos Amei Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E se inscreve Então Tchau Beijos